Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer mini panetones Panetones pequenininhos, você pode fazer grandes se você quiser também Mas esses daqui são tamanhos individuais pra você presentear É fácil de fazer, não leva leite de vaca, não leva ovo, não leva manteiga Fofíssimo, você vai amar Começa colocando em uma tigela grande 350ml de leite de coco Ou algum outro leite vegetal da sua preferência Eu te sugiro usar o leite de coco de garrafinha Porque eu acho que ajuda muito na textura da nossa massa de panetone 3 quartos de xícara de açúcar Você pode usar o açúcar refinado, o demerara ou o cristal 1 sachê de fermento biológico seco instantâneo Mistura tudo 80ml de óleo, qualquer óleo Pra dar o sabor de panetone, eu vou colocar 1 colher de chá de essência de panetone Se você não tiver ou não achar a essência de panetone Você vai colocar as raspas de 1 laranja e as raspas de 1 limão, tá bom? 1 colher de chá de essência de baunilha 600g de farinha de trigo e vai adicionando aos poucos até dar o ponto certo 1 colher de chá de sal Trabalhe a sua massa até ela ficar bem elástica Dica, fique sensível à sua massa Porque cada farinha de trigo, cada marca de farinha de trigo pode agir diferente Então talvez você precise de um pouco mais de água ou leite vegetal Ou talvez você precise de um pouquinho mais de farinha de trigo O ponto certo é esse, a massa ainda está muito macia Elástica e ela não gruda mais nas suas mãos Eu vou fazer um panetone, mas se você quiser fazer um chocotone É só colocar ao invés de frutas cristalizadas Cotinha de chocolate sem leite na composição, tá bom? Eu estou usando aqui frutas cristalizadas E eu já comprei pronto assim mesmo No supermercado ou até em lojas de confeitaria Mistura delicadamente Não sova a sua massa nesse momento Para não quebrar o véu de glúten que a gente desenvolveu Então você vai só apertando a sua massa Para misturar as frutinhas Coloca em uma tigela Cobre com uma toalha e deixa descansar por pelo menos uma hora De uma hora a uma hora e meia Até dobrar de tamanho Essa quantidade de massa que eu estou fazendo Vai render quatro panetones de 250 gramas cada Ou então dois panetones de 500 gramas cada um Divide a sua massa em quatro partes iguais Aqui eu não quis usar a balança Mas se você quiser deixar bem padronizado Usa a balança, tá? Faz uma bolinha bem perfeitinha E coloca na sua forminha Leva para o forno desligado Para essa massa descansar por pelo menos uma hora De uma hora a uma hora e vinte Até ela crescer bem de tamanho E esse processo da nossa massa descansar nos dois momentos É fundamental para o nosso panetone ficar muito fofinho, tá? O meu forno está pré-aquecido a 180 graus Celsius Forno baixo E deixa ele ligado por dez minutos Antes de colocar o seu panetone para assar Pega uma faca bem afiada E faz uma cruz bem em cima de cada panetone Para ele abrir no forno e ficar bem bonito Leva o seu panetone para assar por aproximadamente 35 minutos Não deixa muito menos tempo do que isso Porque se não, dentro ele não vai estar assado totalmente Vai ficar um pouquinho cru Ele é estranho, sabe? Então assim, assa direitinho Não deixa assar de menos nem de mais, é claro Fica controlando o tempo Porque a gente quer que ele asse perfeitamente De 35 a estourando 40 minutos Se você está gostando desse vídeo Deixa o seu joinha Compartilha também nas outras redes sociais Se inscreve aqui no canal da SBB Se você não é inscrito ainda Toda semana Muita receita legal para você Ativa também o sininho de notificações Pergunta A pergunta que não quer calar Você prefere panetone ou chocotone? Comenta aqui para mim Eu quero saber Olha que textura maravilhosa O cheiro é muito bom Faz, me diz depois o que você achou Felice Eu sou filiada Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo Me diz depois o que você achou Até a próxima Tchau